Audiência na ação penal 504-6512-94... Quando eu falo do teatro da justiça, eu não necessariamente me refiro a que a justiça é uma farsa, de maneira alguma, apesar de que a Lava Jato foi uma farsa. A Lava Jato foi uma grande encenação. O sistema de justiça foi usado por alguns promotores e por alguns juízes, e não só o Moro, mas principalmente o Sérgio Moro, acima de tudo, para claramente remover um partido político, um programa político, do cenário político e do país. Eu acredito que o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, que a gente está vivendo agora, é a consequência da Lava Jato. É a consequência de uma desconstrução da política, do sistema jurídico, do judiciário, porque quem não era contra os modos operantes da Lava Jato, não era contra a corrupção, não era honesto. Então, a Lava Jato realmente usou a imprensa para manipular a opinião. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Maria Augusta Ramos, obrigado por conversar com a gente. Você acaba de lançar um novo filme, Amigo Secreto, que aborda a Lava Jato e o papel da imprensa nesse processo. Esse documentário pode ou deve ser visto como uma continuação de O Processo, seu filme lançado em 2018 sobre o impeachment da Dilma Rousseff? Eu acho que esse filme, que é Amigo Secreto, é uma continuação do processo. E, de uma certa maneira, o processo também é uma continuação dos meus filmes anteriores, que foram feitos dentro do universo da justiça. E eu sempre disse que me interessa e me inspira pensar e refletir sobre a sociedade brasileira, sobre as relações humanas, sociais, relações de poder, através do sistema de justiça, através do que eu chamo de teatro da justiça. E, principalmente, depois com o processo, onde a justiça teve um papel fundamental no impeachment da presidenta Dilma, na remoção de uma presidenta da República que, na verdade, não havia cometido nenhum crime. E foi, de uma certa maneira, o Amigo Secreto é uma continuação disso. me assusta e me dá muito medo o uso da justiça, o uso do que a gente chama de lawfare, o uso indevido do sistema judiciário para fins próprios, para fins políticos, para fins de remoção de inimigos políticos. É, na verdade, uma guerra híbrida. É você usar o judiciário para remover um candidato à eleição como o presidente Lula foi removido da eleição de 2018 e encarcerado. Isso é algo sem provas. Isso é algo muito sério no Estado de Direito. Isso teve como consequência o que a gente está vendo agora. Não só a eleição de Bolsonaro, mas a consequência disso. A fragilização das instituições democráticas, da própria justiça, das instituições jurídicas, do STF, que agora está sendo diariamente atacado, do Congresso. Quer dizer, houve uma demonização da política, dos políticos. Isso é muito sério. Isso vai corroendo a democracia. Na sua primeira resposta, você fez referência a um tema que sempre te atraiu para, a partir dele, olhar, lançar olhares para as tramas brasileiras, que é o teatro da justiça. E pela linguagem dos seus filmes, fica muito evidente que você tem uma consciência forte sobre esse viés de representação presente nos tribunais. sobre esse prisma e a partir do que você traz nesse novo filme, a Lava Jato deve ser encarada como uma grande encenação? E quando eu falo do teatro da justiça, eu não necessariamente me refiro a que a justiça é uma farsa, de maneira alguma. Apesar de que a Lava Jato foi uma farsa. A Lava Jato foi uma grande encenação. Mas o teatro da justiça no sentido de que nós nos representamos a todo momento na vida social. E ali, numa audiência, cada parte representa uma parte da sociedade. O juiz representa a justiça, o promotor a sociedade civil, o acusado se representa a si mesmo. E ali se dão, por ali se passam dramas, dramas pessoais, dramas coletivos, enfim. e por isso e dessa maneira a sociedade se revela. A sociedade se revela nas suas mazelas, nas suas desigualdades sociais, nos seus preconceitos, nas suas incapacidades de lidar com, por exemplo, coisas como racismo, como essa grande divisão que existe na sociedade brasileira entre o país, o Brasil, o Z, que é o país que tem acesso à classe média, que tem acesso à educação, à saúde, de uma série de coisas e uma classe humilde, uma classe que não tem acesso a isso tudo, ou pelo menos durante muitos anos não teve e agora com o governo Bolsonaro voltou a não ter. Maria Augusta, a partir do seu novo filme, o que nós podemos observar e refletir sobre padrões que se repetem do sistema de justiça do Brasil na Operação Lava Jato e que elementos novos foram, de fato, introduzidos por essa operação? Eu acho que nessa questão do lawfare o grande inimigo, na verdade, foi a esquerda. Então, o sistema de justiça foi usado por alguns promotores e por alguns juízes e não só o Moro, mas principalmente o Sérgio Moro, em cima de tudo, para claramente remover um partido político, um programa político do cenário político e do país e não só remover, mas criminalizar. Criminalizando esse... E foi, na verdade, além disso, ele não só criminalizou a esquerda, demonizou a esquerda, criminalizou a esquerda, mas ele também criminalizou o sistema político, os políticos, que são, passaram a ser vistos como grandes criminais, criminosos, grandes bandidos, grandes, o que se chama, o que a mídia, em grande parte, uma certa mídia se refere. E, em nome dessa pseudo-corrupção, né? Então, em nome dessa... de limpar a classe política, de limpar o país, eles conseguiram fragilizar completamente as instituições, criminalizar a política, fragilizar o sistema de justiça e colocar alguém e beneficiar um político medíocre, né? Que era e que é absolutamente o oposto de tudo isso que a gente deveria, que eles estariam combatendo, né? Que seria a corrupção, que seria a política em... para si mesmo, quer dizer, a política é... usar a política para os seus interesses, enfim. E aí nós temos o quê? Nós temos um... um presidente que é absolutamente antidemocrático, nem a palavra que é contrademocracia, que é autoritário, que a gente pode dizer que é praticamente um fascista. Isso foi o que a Lava Jato conseguiu. Eu acredito que o Bolsonaro é... a eleição do Bolsonaro que a gente está vivendo agora é a consequência da Lava Jato, é a consequência de uma de uma desconstrução da política, do sistema jurídico, do judiciário, porque quem não era contra os modos operantes da Lava Jato não era contra a corrupção, não era honesto, então havia... houve a Lava Jato que realmente usou a opinião, a imprensa para manipular a opinião pública, então nos tribunais, os juízes tribunais superiores que criticavam ou que questionavam eram atacados na mídia, atacados pela opinião pública, então isso vai fragilizando e vai chegando a isso que a gente está vendo hoje, que é um ataque direto ao Supremo Tribunal Federal. Isso, não sei se você se lembra, mas uma das coisas que uma das mensagens que vazaram era os procuradores pensando na possibilidade de ter um impeachment de um ministro da SDR. Agora não vou me lembrar exatamente quem era, mas aqui eles já consideravam uma possibilidade que é algo absolutamente absurdo, procuradores estarem tentando fragilizar, tentando ameaçar, tentando o ministro do STF. não sei se eu te respondi, mas eu acho que o filme ele tenta levar o público a refletir sobre essas consequências, pensar esse presente, isso que a gente está vivendo agora, nos últimos quatro anos, digamos assim, e esses quatro anos a partir do da Lava Jato, a partir do que desse desse instrumento que foi usado na Lava Jato, esse modo desoperante da Lava Jato, que deu no que deu, e através desse olhar também a questão das violações, das arbitrariedades, do prejuízo que foi não só para a classe política, mas para a economia, enfim, o prejuízo foi infinitamente maior para a economia brasileira, em termos de desempregados, de negócios, de empresas fechando, de empresas praticamente sendo aniquiladas, sendo destruídas, tendo que pagar por uma Odebrecht, a Petrobras, pagar multas no exterior, bilionárias, enfim, tudo isso é é uma consequência da Lava Jato que atingiu o país, a Petrobras, a sociedade brasileira, assim, no coração, no peito, né, foi uma destruição que certamente serviu a interesses que não os nossos. é sempre muito desafiador analisar e refletir sobre processos históricos no calor do momento enquanto eles acontecem ou acabaram de acontecer. Você já tinha feito isso em O Processo e agora em Amigo Secreto novamente pensando sobre as repercussões da Vasa Jato. a partir do que é mostrado no seu filme como dimensionar a Vasa Jato e o impacto dela na vida política, na vida pública brasileira. Foi, na sua opinião, um divisor de águas? Eu acho que sim, eu acho que a Vasa Jato foi sim um divisor de águas, né, foi, apesar de que antes das mensagens serem vazadas, muitos advogados, juristas, mesmo os juízes progressistas, denunciavam as violações, as arbitrariedades, tentaram combater, tentaram questionar, tentaram, criticavam e foram, mas não conseguiram, foram, foram silenciados em muitos, né, eu acho que a mídia não optou por uma determinada narrativa, que era a narrativa da Lava Jato e a Vasa Jato trouxe isso de uma maneira que era impossível, impossível negar, né, aquilo tudo que já se sabia ficou escancarado, né, e o trabalho, eu acho que da imprensa também, eu acho que a imprensa nesse momento da Vasa Jato, alguns órgãos, alguns veículos de imprensa se redimiram um pouco, né, porque certamente a imprensa teve um papel devastador, né, ajudou, enfim, um papel fundamental na devastação do sistema político e do Brasil e na prisão do presidente Lula, mas eu acho que houve ali a possibilidade da imprensa realmente fazer a sua função que é de investigação, que é de uma procura pela verdade do fato, um processo de pesquisa jornalística ético, honesto, extremamente preciso, porque essas mensagens, elas não foram simplesmente, elas não estavam prontas, né, elas eram mensagens que tinham mil páginas de mensagens, então os jornalistas tiveram, tanto do Intercept, quanto do Bel País, quanto da Folha e mesmo da Veja, a agência pública, eles fizeram um trabalho investigativo para realmente, né, e embasar as reportagens que foram feitas a partir dessas mensagens, então tinha um trabalho investigativo incrível que foi feito ali, né, o que a gente pode parecer na hora, quando você está lendo o artigo, é uma coisa, né, que é simplesmente baseado, né, que pode ter sido simples, mas não foi simples, né, eram milhares e milhares e milhares de mensagens, né, e é, simplesmente, é descobrir uma mensagem e aí ver, quer dizer, conectar essa mensagem com o momento, com o contexto em que ela foi, ela foi emitida, ela foi, né, ela foi gerada, o diálogo, a partir de que diálogo, que contexto, qual a consequência daquele diálogo, naquele momento da Vazajá, então foi um trabalho incrível, né, e, que é o trabalho da imprensa, a imprensa é essencial, a imprensa é fundamental para a democracia, assim. Eu acho que o filme fala disso, né, ao mesmo tempo de que a imprensa tem que fazer a sua minha culpa, né, pelo, pelo trabalho, né, pela participação cega, né, pela participação, não, por ter acreditado cegamente na Lava Jato, nos procuradores e também por ter, por ter deixado, né, de, divulgar uma só narrativa, um só lado da história, também por razões de interesses econômicos e políticos, né, a gente sabe disso, mas, por outro lado, o filme também mostra que existe, sim, que é essencial e é necessário para a democracia um jornalismo ético, um jornalismo investigativo que, que, é, que faça também de uma certa maneira o que a justiça deve fazer, que é, que é a procura da verdade, né, que é, que é a busca, é, da verdade do fato, né, versões todo mundo que nós temos, mas existe um fato que, né, a, a, a terra não é quadrada, nem plana, a terra é redonda, né, isso é um tato, isso é a verdade de um fato, então, é, essas, é, eu acho que se caiu muito, se, se, passou por cima de fatos que, e, se, fatos importantes, e, é, e se acreditou em versões, né, que não eram, que não eram, não eram, verdadeiras, que não eram honestas.